Nós vamos falar sobre a consciência de que nós temos a capacidade de criar, de criar a realidade que a gente quer experienciar. Nós somos autorizados a isso. E essa é a parte mais linda, gente, de você compreender que você tem autorização. Você pode criar a vida dos seus sonhos, mas existe um processo. Elayne, mas então, o cara que roubou, que matou, que estuprou, ele também pode criar a realidade dele se ele quiser ser rico, se ele quiser ser uma pessoa famosa, ter sucesso? Pode. Claro que pode, gente. As leis são iguais para 8 bilhões de pessoas no planeta, a não ser que existam extraterrestres vivendo entre a gente. Essas pessoas podem, mas eu acho muito difícil elas conseguirem até limpar todo o seu lixo emocional, pagar por aquilo que é devido às leis humanas, às leis cósmicas, às leis que regem o universo. Talvez isso dure uma vida, conforme o despertar que você tiver, talvez dure algumas vidas, limpando tudo isso para que você possa ter o direito divino de aí então prosperar, ser rico, ser famoso, quando talvez você tenha cometido alguns crimes para as leis dos homens. Fez sentido? Elayne, então aquela pessoa que roubou lá, ela pode ter sucesso e riqueza? Claro! O que ela não poderia ser igual a você? O que você tem de diferente dela? Você é um extraterrestre e ela é um ser humano? Ela é igual a você. Todas as pessoas têm direito, todas as pessoas podem recomeçar a qualquer momento, o tempo, o tempo de limpeza, depende da tua consciência, se você consegue nessa vida ou não, mas pode. E essa é a parte mais linda, porque não importa o quanto você errou, não importa os erros que você cometeu, não importa o quanto você errou nessa vida, talvez erro por inconsciência ou por consciência, não sabemos. Porque as leis cósmicas, elas estão todas elas entrelaçadas e criando nossa realidade. Enquanto eu tô lá focado naquilo, outros atores estão. E aí, é como se fosse assim, ó, você tá sempre no mesmo problema, mas o problema é o outro, não é você. Imagina, o problema é o outro. Mas eu faço uma pergunta pra você, quem que tá sempre no problema? Quem que tá no meio do conflito? Eu. Então o que que é o problema? Quem que é mesmo o problema? Fala, deixa eu ouvir. Tu, isso mesmo, é você. É, é você. É só você pensar quantas confusões você se meteu nos últimos tempos. Essa, essa, essa. Quem era o ator principal das confusões? Era eu, Elaine. Sim, então vai se tratar. Isso mesmo. Tem várias técnicas pra você fazer. E a primeira delas é assumir, é assumir qual, quais são as memórias que você compartilha. Quais são as coisas que te incomodam? Quais são as coisas que estão te incomodando, te irritando, te indignando? Todos os dias, um pouquinho, esse universo tá sendo apresentado pra você, através de pessoas, atos, eventos, acontecimentos a todo momento. Até você ter a brilhante ideia de interromper esse ciclo. Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa realidade é criada através dos nossos pensamentos predominantes, dominantes. Eu sou rico, ok? É um pensamento, mas eu passo o dia inteiro vibrando na falta, na escassez. O que que é de predominante e de dominante? A escassez e a falta. Logo, eu crio o quê? Eu crio mais falta. Tudo isso para explicar o quê? Você não cria aquilo que você quer. Você cria aquilo que você é. Então, neste momento, você está criando o dia de amanhã, o dia da semana que vem, o dia do mês que vem. Está criando o seu próximo ano. Como vai ser teu próximo ano? Olha pra quem você é agora. Quais são as suas atitudes? O teu grau de comprometimento? Qual é o teu comportamento, teu sentimento em relação a dinheiro, em relação a proferidade, em relação aos outros, em relação às outras pessoas? Exatamente. E essa vibração, essa frequência hertz, está criando o que você vai experienciar amanhã. Tudo o que você vai experienciar daqui uma semana, daqui um mês, daqui seis meses. E por processo de campo morfogenético, por frequência vibracional de campo, com certeza, muito do que ainda vai repercutir no ano que vem. Uau, como assim? Não é. Porque a mudança da realidade, ela não acontece um dia pro outro. Assim como esse caos que você está vivendo não foi criado com um pensamento, dois pensamentos, três pensamentos, a realidade é criada por pensamentos predominantes. Então, você precisa vibrar psicossomaticamente naquele mesmo pensamento, várias vezes. Hoje eu estou triste, hoje eu estou indignado com a vida, amanhã eu estou de novo, depois de novo, depois de novo. Eu criei meu mês seguinte. Pior do que está hoje. Só que se eu começar a mudar neste momento a minha realidade, se eu começar a mudar de dentro pra fora os meus pensamentos, os meus sentimentos, a cada momento consciente, o meu pensamento reprogramando a minha mente, daqui seis meses, daqui um mês, na semana seguinte, eu já começo a mudar um percentual, 10%, 1%, 10%, até que eu consiga 100% da minha capacidade máxima. Mas eu consigo 100% da minha capacidade máxima quando eu predominantemente estiver 100% alinhada com aquilo que eu quero, e não com aquilo que eu não quero, aquilo que eu julgo, aquilo que eu reclamo, porque em algum nível, pré-consciente, intrauterino, infância, adolescência ou adulto, está vibrando dentro de você. Algo não resolvido. Essa é a parte mágica. Então, nós existimos. Nós existimos em todos os planos da criação. Tanto no astral como no físico, especialmente no físico, que é o nosso corpo carnal. Assim como também uma lei que eu amo, que é a lei do que tudo que está em cima é igual o que está embaixo. Tudo que está embaixo, assim, é em cima. O que isso quer dizer? que tudo que você visualizar, tudo que você visualiza já existe. É igual a quê? Então, você visualiza que tudo se torna realidade aqui numa explicação legue rápida. Tudo, tudo está em movimento. Então, significa que tudo se move, tudo vibra, nada para. Se a tua vida está ruim, não vai ficar assim. Ela tende a ficar mais ruim se você for uma consciência de ignorante, como ela tende a ficar incrível se você tiver uma consciência de desperto. Então, tudo vibra. Você pode melhorar o tempo todo, tomar a vida mais incrível o tempo todo, como você pode piorar cada vez mais, porque ela não vai ficar estagnada. Tudo é energia, tudo está em movimento, tudo tem um próprio ritmo. Todas as coisas, todas as coisas estão vibrando. E a parte linda, quando entendemos das leis físicas do universo, é que tudo tem o seu oposto. Isso é lei, isso não é conselho, gente. Tudo é dual, tudo tem o seu par oposto. Então, o caos tem o oposto da ordem. O ódio tem o oposto do amor. Tudo tem o oposto. Gostar ou não gostar é a mesma coisa. Gostar ou não gostar. Dar e receber é a mesma coisa. Os opostos são idênticos por natureza. Mas uma lei que eu utilizo muito dentro do holococriação. É a primeira lei. Então, se existe a lei do mentalismo, aonde tudo é mental, e o todo está na mente, Deus está na mente, nós estamos dentro do Criador, o Criador está em nós, aonde está Deus, está dentro de mim. Então, o primeiro passo de tudo é o que eu quero. E o que eu quero é o ponto da consciência. Tudo começa a se tornar realidade, onde eu decido aquilo que eu quero. Então, a primeira grande dica de hoje para você ter riqueza e prosperidade e você desejar ser rico. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você pergunta agora, quem quer ser rico levanta a mão? Todo mundo vai levantar. E o quanto você está disposto a pagar o preço por isso? Eu vou fazer uma analogia, tá? Pensamentos e os nossos sentimentos são ondas. Ondas eletromagnéticas. Ondas que vibram em várias faixas de frequências. O nosso desejo, a nossa intenção forte, a nossa consciência de ter e desejar a riqueza é aquela em que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão focados em ressonância com a minha ação. O que é emoção? É o que... Qual é o significado, Elenho? O sentimento. O sentimento é uma emoção em ação. Emoção. A emoção em ação é um sentimento vibrando aceleradamente tornando e criando a minha frequência vibracional. o que é a emoção. Eu só consigo sentir a emoção se eu criar uma imagem, um pensamento. Então, eu tenho um pensamento, eu tenho uma imagem e eu vou colocar isso em movimento. Eu vou acelerar. E ao acelerar, eu criei um sentimento. E a soma disso tudo é uma frequência. Então, quando eu tenho esse desejo, eu colapso eu colapso aquela realidade e eu estou incluindo aquilo no meu campo vibracional. Então, esse desejo, esse objetivo que eu tenho, essa imagem que eu criei, associei a um sentimento, acelerei isso com a minha ação e eu alinhei tudo isso, significa que eu estou inserindo no meu campo. Porque você fica lá. Não, eu quero, eu quero, eu quero. E o dia seguinte, pior. Por quê? Porque você está criando no dia seguinte, não o que você quer. Você está criando mais do que você foi ontem. Então, pense o seguinte, você não tem uma história? Nós temos cerca de 70 mil pensamentos diários. 70 mil pensamentos. 98% deles, ironicamente. 98% é igual ao que você pensou ontem. Então, significa que você criou hoje 98% igual a vida que você tinha ontem. Caramba, Elaine! Yes! É isso. Isso significa e prova o que eu alvo cocriação é um fenômeno o maior, mais completo e avançado treinamento de cocriação da realidade do mundo. Porque é isso que a gente ensina. Quando você muda internamente a imagem que você tem a teu respeito, as informações que você fala sobre você, o diálogo que você usa, como você se comporta, quem você é, você mudou toda a tua realidade de uma forma muito rápida. E quando eu entendo as leis, é o que eu falei. Ah, mas eu não concordo com as leis. E daí? O que mudou no universo, gente? Nada. Então, ou você aprende pra você ter uma vida plena, ou você vai continuar batendo a cabeça na parede. E isso é uma consciência de idiota, de ignorante. Então, é aquilo que eu falei. Não é porque você não concorda, que você acorda de manhã e vai dizer eu vou pro meu trabalho hoje voando porque eu não acredito na lei da gravidade. Você pode fazer isso? Não. Não pode. Que diferença fez você não acreditar? Então, o que nós estamos falando não é eu que criei, não é conselho de Elayna Urives, é lei. E você não tem que nem gostar de mim pra acreditar no que eu tô falando. Vai lá e faz pra você ver como é lei e é igual pra todas as pessoas que regem o planeta Terra que estão sobre essa energia do planeta. E dentro desse texto todo que eu falei, eu acabei falando. Só não dei o nome porque agora que eu quero dar esse significado pra você. Falamos sobre a lei da energia. A lei confirmada pelos físicos, em especial os físicos quânticos, onde tudo no universo é energia. toda a energia ela é vibração. E apenas a diferença entre a vibração é o significado que damos pras coisas. Qual é o significado? Como eu perguntei, o que você pensa sobre dinheiro? Quando você pensa em dinheiro, o que você sente? É a mesma pergunta e a mesma energia. E algumas pessoas vão dizer dor, preocupação, e outras vão dizer alegria, felicidade, entendeu? O que diferencia é apenas a frequência, a vibração de cada coisa de acordo com o significado que eu estou dando. Então, no universo, a energia não se cria, ela não se perde, ela apenas se transforma. nós nos transformamos. Nós nos transformamos. o tempo todo, nós estamos em transformação. Quando você tem um processo de escassez dentro de você, não é escassez, ela não sumiu. Eu ainda tenho escassez dentro de mim. Aquela Helene pobre com 700 mil reais em dívidas, que vibrava escassez, falta e miséria, aquilo tudo está dentro de mim, em superposição quântica, esperando. Esperando o dia que a Helene volta a vibrar naquela emoção, psicosomatizando todos os dias um pouquinho. Qual vai ser o resultado da minha vida? Pobreza. Falência. Escassez. Falta. Bingo. Porque eu não tirei isso de dentro de mim. Eu apenas não dei mais energia. Eu deixei de alimentar a escassez, então ela morreu. Mas se eu der uma comidinha pra ela hoje, me sentindo, me sentindo na escassez, na falta, eu vou alimentar ela um pouquinho. Ela não vai ter chance ainda de se tornar forte como um leão na minha vida, mas ela vai já estar um pouquinho alimentada. E aí, de repente, eu continuo, eu continuo, tô preocupada e eu entro naquilo. Foi assim que você voltou pra onde você está agora. E isso nos leva à terceira lei, que é a lei da não resistência. A lei da não resistência é uma aplicação da lei dinâmica, da lei física, né? Quanto menor a resistência do atrito, por mais tempo se mantém o corpo em movimento. Uau, Elayne, que charada que você acabou de matar. Isso tá, gente, no meu livro no Bené Milionário. O que é a não resistência? Pra reduzir, dentro da lei dinâmica, né? Pra reduzir a resistência do atrito entre o eixo e a roda de um veículo, por exemplo, o que acontece? Se usa o lubrificante, né? Então, no mundo psíquico, no mundo, a lei da não resistência, ela encontra o seu correspondente na lei do perdão. Então, a raiva, o ódio, o ressentimento, a culpa, equivale ao atrito. Entenderam? Então, a raiva, o ódio, não leva a resultado nenhum. Ele tá resistindo. Quanto mais você resiste, tudo que você resiste, persiste. Mas a parte mais linda é entender que só podemos mudar o que aceitamos. Uau! Só podemos mudar o que aceitamos. Então, a raiva, o ódio, quando eu não aceito, persiste. o ódio, o ódio. O que são a raiva? O que são as drogas? As o ódio. as drogas? as drogas? So as